As mães que são atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e as do Centro da Melhor Idade, tiveram uma tarde especial. Enquanto elas participavam dos sorteios e apresentações, os seus filhos brincavam. As mães e vovó fizeram uma linda apresentação. A dona Ilze Menegate é mãe e avó e foi uma das primeiras vereadoras eleitas em Confresa. Hoje, coordenadora do Centro de Convivência da Melhor Idade. Ela fala deste momento especial. Para mim, que não tenho mais minha mãe, então participar desse grupo tão especial preenche um pouco aquele vazio que fica quando a gente perde a mãe da gente. Como eu venho trabalhando lá no Centro de Convivência já tem nove anos com esse pessoal da melhor idade, então cada vez a gente vai se realizando. Você aprende a lidar com as diferenças, você acaba aceitando as diferenças, as diferentes culturas, credo religioso, porque lá nós temos pessoas de todas as religiões e também os estados. Do Rio Grande do Sul ao Acre, ao Nordeste, a gente tem famílias, pessoas participando. Então, vai de você. Você não tem que, por exemplo, aceitar. Não, você tem que respeitar. Respeitar as diferentes culturas, os credos religiosos e que assim você consegue, como eu diz assim, trazer o grupo unido e fazer um trabalho de paz, de harmonia e que satisfaz a todos. Segundo a coordenadora do CRAS, o objetivo é comemorar com as mães do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para que elas se sintam integradas à sociedade. Realmente, nós hoje nos organizamos, nós enquanto CRAS, para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para todas as mães, para as nossas mães, que já é mãe pela segunda vez, que está ali no Centro de Convivência. Nós hoje estamos nos organizando para que essas mães se sintam homenageadas, para que elas se sintam respeitadas, para que elas realmente se sintam inseridas na sociedade. Nós, enquanto mãe, que trabalha fora, tem uma jornada de trabalho fora, não é fácil para nós. Então, esse momento é importante porque a gente se sente importante, porque está tirando um tempinho para nós, enquanto mães. Então, isso que nós queremos passar para essas mães também, que trabalha fora, que cuida do filho, cuida da casa, tem toda uma jornada de trabalho, esse é um dia especial para elas e eu, enquanto mãe, me sinto orgulhosa de poder fazer parte desse projeto, que é o projeto da família. A primeira-dama, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, participou das comemorações. São as mães que frequentam o Cras, que frequentam o serviço de convivência, as mães do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É tarde de muita brincadeira, muita alegria e muita descontração mesmo. Tem a ver, parece que aí teve brindes, sorteio, alguma coisa assim? Sim, nós temos brindes, muitas lembrancinhas e um delicioso lanche que a gente vai servir para todas elas, porque mãe é mais que especial, né? Mãe é mãe. A gente tem que comemorar todos os dias, porque, como disse, mãe é especial. E, assim, em nome da minha mãe, eu quero desejar a todas as mães, não só as nossas mães lá do serviço de vínculo, mas todas as mães de confresa, todas as mães que assistem e parabenizar a todas, porque realmente é uma data muito especial, mas a gente comemora todos os dias. Música 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 Música